A coisa que eu sinto mais falta é isso, mano. Esse momento que eu tô trocando ideia com os meninos ali, que a gente faz nossa oração, nossa prece, que a gente tá subindo pro palco, que a gente tá ficando bêbado depois que a gente volta e bebe todas. E termina de ficar. Isso, exatamente. Sacou? Eu tô sentindo muita falta dessas coisas pra além daquele momento do show, que aquele momento do show é celebração, né, velho? E é outra parada. Você não tem medo de ficar loucão na hora de subir no palco? Eu acho que ia ficar tão cucu na mão que eu não ia beber nada. Já fiz alguns, mano. Já fez alguns. Você tava loucão. Já, eu fiz um na Arena Mirante, mano. Tá ligado? Que foi deprimente. Sério mesmo. Como assim, você não lembra? Mano, eu não sei. Eu fiquei muito feliz que eu tava fazendo um show, assim. Não sei por que eu tava feliz demais. Tava num momento que eu tava feliz pra caralho. E aí comecei a beber, beber uísque principalmente, porque tinha uma época que minha avó estava muito fodida. Eu tava fumando cigarro demais. Então minha avó estava muito fodida. Então eu falei, mano, não vou beber cerveja gelada. Eu vou beber uísque. Bebida quente antes, que ainda dá um grauzinho na voz, né? Então eu bebi só uísque antes de subir. Então eu já cheguei daquele jeito, em cima do palco. Sacou? E aí, sabe quando dá aquela, assim, na visão, assim, ó? Vertinho. Tá ligado? E eu em cima do palco cantando. E você pula pra caralho. E eu não sabia se a galera tava cantando. Se era, tipo... Cê ligado? E aí chegou o... Aí teve um show do Rick, né? Do MC Rick, meu parceirão lá de BH. E eu e ele tava muito grudado na época. Eu fui participar do show dele, fazer um freestyle. Mano, foi terrível, velho. Mas você conseguiu desenrolar ou não? Claro que não. E aí? E aí que eu passei vergonha, né? Não, fica bom. Você fez bobagem e saiu fora e é isso. Ninguém jogou. Não, porque também eu tava muito louco. Eu fui perceber que isso tinha acontecido, tipo, umas duas semanas depois. Que eu falei, eu tava meio bêbado naquele dia, né? Tá ligado? Tem um vídeo, inclusive, de eu e o Dutra, meu parceirão, nós brigando com a árvore na rua, tá ligado? Eu e o Dutra. Boa. Essa árvore. Aí, é tipo, a gente... Sem motivo. A árvore que bateu na gente, né? É bom ficar louco nesse estado aí. A vingança da natureza contra o homem, né? Oi? Nesse estado é bom ficar. Sim, eu tenho uma história que uma vez a gente foi pra praia. E meu primo, do nada, acordou dentro de uma parati trancada. E ele acordou perdido, assim, ó. Bêbado. Aí, ele... O que foi, Igor? Eu falei, mano, você não tá ligado. Esse coqueiro mexeu comigo. Ele veio, deu a cabeçada no coqueiro. Bá! Achou a testa, assim, aí ele... É, foda. Essas eram as melhores brindas, mano. É, e fritei linguiça com as cove, azul, e comi... Ah, coisa boa. Ah, boa coisa de bêbado, né? É bom, eu acho da hora, mano. Eu bebo muito, assim. Eu tenho maneirado um pouquinho agora, porque tem época que você tá bebendo tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que, tipo, a parada começa a fazer um efeito meio ruim, tá ligado? Sabe? Estragado, né? Quando você, tipo, não consegue dormir direito, a coisa vira, tipo, um... Mas aí, bebe de novo. O problema é esse, que aí eu falo...